Loqueta Music Os melhores lançamentos Então quando ele pega o pichão ein meu cabelo dá ta panam una puto e joga na financa Eu vou ficar de pato Joga pro jota, cê tá por cima da vaga Postura, esturado, bigode fino E nem que o abelão nunca tomara Bota, 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 bota É a tela do meu beat Tô dentro É o mal, não, 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 não Mina masoquista, escolhe o que sabe Sabe que a postura do moleque é como o bar Em quatro paredes eu vou chicar o dia na cama Dentro do meu quarto eu te deixo de pé na bamba Postura, esturado, bigode fino Só pra guapa é de duzentos Se quando ele pega, Pearson, meu cabelo Dá pra fada, bota, joga na dacha Joga respectos com cima da vaga Vem pra esco Jam do quadro Eu, 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 eu vou ficar de bato Eu, 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 eu vou ficar de bato Ai, car DNA Se quando ele pega, Pearson, meu cabelo Dá pra fada, bota, bota, bota Me, eu, 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 eu vou ficar de bato Eu, 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 eu vou ficar de bato Ai, car DNA Enquanto ele pega, pichar meu cabelo, dá tapar na conta e joga lá dentro Joga pro choco, senta por cima da vara Pensou que parou, então fica de conta Meu, 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 fica de tato Meu, 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 fica de teto Joga pro choco, senta por cima da vara Costura, estura, bigode, esfia E nem que o abelão nunca mora Bota, 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 bota Ela do Nubit Tô dentro É o mano